Música 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 Não aquele dos contos de fé, mas aquele que existe realmente Ele veio, veio me buscar, então que eu não esperava mais Ele me ofereceu sua vida Eu encontrei o amor perfeito, eu encontrei a fidelidade Ele me prometeu seu grande amor, eu sa promise para sempre Eu me sors vivendo apenas porque você está lá, você está lá Eu estou feliz, então eu cantar uma história de amor Entre você e eu, você e eu Tu és mon prince charmante Je suis amada par le plus grand des hommes Son amour n'a pas de fin, car chaque jour il me pardonne Ele me diz que eu sou a plus belle, parmi todas as merveilles Ele me diz que eu t'aime Eu encontrei o amor perfeito, eu encontrei a fidelidade Ele me prometeu seu grande amor, eu sa promise para sempre Eu me sors vivendo apenas porque você está lá, você está lá, você está lá Então eu cantando uma história de amor Entre você e eu, você está lá, você está lá, você está lá, você está lá Eu me sors vivendo apenas porque você está lá, você está lá, você está lá, você está lá Eu me sors vivendo apenas porque você está lá, você está lá Então eu cantar uma história de amor Entre você e eu eu, você é meu freu, seu germão La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, la la la, la 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 Je me survive seulement parce que tu es là, tu es là Je suis heureuse alors je le chante Une belle histoire amour entre toi et moi, toi et moi Tu es mon prince, mon prince, mon prince germain Mon prince germain Mon prince germain Le chante Omalite Qu Cristo Mais Omalite Car Amém. 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 Amém.